Eu sei o quanto eu te fiz chorar, mas sei o quanto posso te amar Perdoa, me dê a mão, e vamos tentar Por egoísmo, eu te amo, eu sei o quanto Que eu irei, perdoa, me dê a mão Aleluia, aleluia, aleluia Eu sei o quanto eu te amo Eu sei o quanto eu te amo Eu sei o quanto eu te amo Aleluia, aleluia, aleluia Chicana, boca na mata, manda toda a vitória É 15 na cabeça, vem joga Eu sei o quanto eu te quero chorar, mas sei o quanto posso te amar Perdoa, me dê a mão, vamos tentar Que poder me escute orar, me dê a mão Eu sei o quanto eu te amo Eu sei o quanto, que eu te amo Eu sei o quanto, que eu te amo E aí